Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam bem. Hoje mais um Fortbyte fica disponível, é o Fortbyte de número 68 e ele pode ser encontrado em uma livraria em uma cidade nevada. Essa cidade nevada é a Aldeia Alegre, basta você vir aqui e você vai chegar nesse ponto aqui, do lado da torre do relógio, você vai ver esse telhado mais rosa e nele vai ter uma placa na frente dessa casa. Exatamente no segundo andar desse local aqui, essa livraria, você encontra o seu Fortbyte de número 68. Lembrando que você não precisa fazer nada específico para resgatar esse Fortbyte, basta você vir até aqui e resgatar ele. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. E caso você ainda não tenha pego todos os seus Fortbytes, ontem eu publiquei um vídeo mostrando a localização de todos os Fortbytes das últimas duas semanas e pra você conferir, o link tá aqui em cima da tela e também na descrição. E hoje, como é a primeira segunda-feira do mês, a gente começa a distribuir a primeira skin do Iconic mais o cenário emote para algum apoiador aqui do canal. Então, se você quiser ganhar a skin do Iconic mais o cenário emote, basta você usar o meu código de criador INSIDEROFICIAL na loja de itens do jogo e sempre que você fizer uma compra na loja de itens do jogo, você grava o momento dela e publique esse vídeo em uma rede social, Facebook, Twitter ou Instagram usando a hashtag Apoie o Insider. E assim você sempre vai ter uma chance de ganhar essa skin aí mais o cenário emote semanalmente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e também ativar as notificações. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir e até a próxima!